A gente segue falando agora sobre o peso nas mochilas, né? O doutor continua aqui comigo, o médico ortopedista doutor Marcos Sonagli. Sente saudade de quem, doutor? Quem não sente saudade do time da Chapecoense, né? Ele estava falando aqui durante o intervalo, saudades da Chape ganhando. É uma saudade também. É isso aí, sem dúvida. E fica a esperança, né? E fica. Na verdade, tudo certo. O time é um time forte, aí todo mundo é um grupo de guerreiro e a gente vai estar curtindo essa saudade e matando ela logo, logo. E precisa, né? A gente precisa da torcida, tem que ter essa saudade aí, mas tem que participar, né? Sem dúvida. Ai, que bom que tu me salvou aqui dos sentimentos de saudade, então. Vamos lá. Vamos ver quem que está falando. Eu vou pedir para a nossa produção, Maria, agora eu me perdi aqui. É tanta enquete, as nossas ficaram para baixo, aqui. O Evaldo Teles da Rocha participando sobre as mochilas. Ele falou, referente à utilização de mochilas. Na minha época, todos os alunos utilizavam pastas padrão do colégio e universidade. Lembro bem, aquela branquinha. E não tem o conhecimento de problemas de postura. Parabéns pelo assunto, bem interessante. Forte abraço a toda a equipe da NDTV. Evaldo, muito obrigada pela participação. Doutor, faz sentido? Faz sentido. Faz sentido, Evaldo. Só que o que é importante? Que a capacidade de armazenamento de livros e mochilas dentro dessa pasta, que é unilateral, de um lado só, obviamente, ela é menor do que uma mochila. E hoje em dia, o peso da mochila, ela tem uma capacidade de suportar muito mais peso, muito mais livro. E, obviamente, a criança, adolescente, vai colocando mais peso. Então, isso é uma questão de capacidade em si, do armazenamento, do que quanto a questão de ser unilateral das mochilas. É mais fácil, né? Porque daí a gente não consegue carregar, leva menos, realmente. Exato. A Tânia está participando para a gente, perguntando qual o peso ideal. Vou pedir para o doutor repetir lá, que são os 10%, né? Exato, Tânia. 10% do peso corpóreo, né? Então, a gente tem que se pesar e a gente vê mais ou menos 10% é o limite máximo que a gente tem de uso. Pulou, não estou mais achando aqui, a gente está tentando colocar. Como fazer a escolha entre a de costas e a de rodinha, doutor? É importante para os pais que não é comprando uma mochila de rodinha que vai solucionar o problema. Então, muitas vezes os pais optam, ah, vamos comprar uma mochila de rodinha, não tem mais o peso na coluna, está tudo resolvido. E a gente viu, a gente vê isso, a reclamação das próprias crianças na reportagem, que o uso é importante. Então, se a criança não estiver habituada a usar uma mochila de rodinha, se quando ela tem que subir uma escada, subir, né, andar na calçada, que tem trepidação, a mochila arrasta muito, isso também dificulta o uso. Até porque a criança vai ter que segurar a mochila de um lado, né? A haste, ela vai ficar segurando de um lado só. Então, ela também vai ter uma postura inadequada para o uso da mochila de rodinha. Então, fica a dica que a gente tem que comprar uma mochila, né, que seja com uma resistência muito boa, que a rodinha seja um pouco mais larga, o maior possível, para que ela possa subir uma escada, né, passar por algumas irregularidades do asfalto ou da calçada que seja. E a haste na qual a criança vai poder puxar, ela também tem que ser longa. Não adianta eu colocar... Ficar caído, né? Ficar uma haste pequena e a criança está totalmente torta, né, uma fora de postura para poder levar a mochila. Então, é importante esse contato direto com os pais e saber como comprar. Doutor, quando você falou no começo ali sobre o problema de postura mesmo, né, qual seria o melhor tratamento para aquele pai que já vê que a criança está um pouquinho, né, como você falou, de um ombro mais baixo e tal. Qual o melhor tratamento? Primeiro de tudo, Fabiana, é importante fazer um diagnóstico, né? A gente tem que tentar entender se esse desvio é um desvio postural, que ele é corrigível e a gente pode corrigir isso com uma fisioterapia, uma técnica mais específica de RPG, né, ou eventualmente eu tenho uma escoliose mais grave, eventualmente uma escoliose idiopática, que no futuro pode levar a um caso cirúrgico ou não. Então, primeiro de tudo, é passar por uma avaliação médica, né, o médico ortopedista, né, pediatra também está habilitado a fazer essa avaliação inicial, né? Não tendo uma escoliose de alto grau, claro que o tratamento com fisioterapia, o reforço da musculatura e o RPG é fundamental. Qual a principal orientação para os pais, então, né, para a gente resumir tudo o que a gente falou até agora, doutor? Bem, a orientação para os pais é prestar atenção, prestar atenção nos seus filhos, no jeito que ele está usando, né, como eu falei, não é só comprar uma mochila de rodinha e está tudo resolvido. É a gente conversar com a criança, ver se ela está tendo dor, se não está tendo dor, se o ombro está desnivelado, se o peso está adequado e, eventualmente, conversar na escola. Fica a dica até para a escola, né? A maioria das escolas americanas, elas já têm armários dentro da própria escola, para que a criança não tenha que transitar com um peso muito grande de livros, né? Então, eventualmente, algumas escolas podem, talvez, tentar disponibilizar isso e diminuir um pouquinho o risco de uma lesão na coluna. Doutor, a gente está quase encerrando, mas uma pergunta muito interessante surgiu agora. O doutor falou 10% sobre o peso corporal, mas e as crianças obesas, já que esse problema está aumentando no Brasil? É, a gente não reconhece o peso da obesidade como um peso corpóreo total para fazer esse cálculo, né? Até porque o peso da obesidade é um peso de massa gorda, que a gente chama. E a gente está considerando o peso médio da criança considerando a massa magra, que é a massa de proteína, que é a massa muscular, que pode, realmente, dar o suporte para a coluna, ele poder aguentar. Então, é importante conversar com o pediatra para fazer essa análise do que é o peso ideal da criança, né? Tira descontando a obesidade e, aí, sim, poder fazer o cálculo da mochila. Pergunta muito boa, né? Sem dúvida, fundamental. Doutor, muito obrigada por ter vindo. Eu que agradeço. Vamos seguir o torcendo pela chá, para a gente não ter tanta saudade das vitórias. Vai dar tudo certo. Volte sempre aqui, quando tiver qualquer assunto, conte com a gente aqui, para a gente esclarecer como a gente fez hoje. Muito obrigado, Fabiana. Muito obrigado, pessoal de casa. Até a próxima, então. Gente, Ver Mais de hoje vai ficando por aqui. Obrigada pela audiência, obrigada pela participação de todo mundo. Ficaram muitas mensagens sobre saudade não lidas. Vou fazer um videozinho e depois a gente vai colocá-la no nosso Instagram, falando de todo mundo aqui, tá? Arroba Ver Mais Oeste SC. A gente faz um vídeo citando todo mundo, que, infelizmente, a gente não conseguiu falar aqui ao vivo, mas agradeço de coração a participação de todo mundo. Vou ficar com saudade até amanhã. Beijo no coração. Até lá. Tchau, tchau. Se inscreva no canal.